Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes no evento de hoje. É um prazer fazer a mediação desta mesa com palestrantes tão qualificados que se propuseram a tratar do tema desafios regulatórios e econômicos da transição energética. Bom, antes de tratar propriamente do tema, eu gostaria de acrescentar um adjetivo à transição energética. Eu gostaria que justamente a gente utilizasse como premissa que essa transição energética precisa ser justa, uma transição energética justa. E, antes de adentrar também no que seria uma transição energética justa, eu devo aqui expressar qual é o meu lugar de fala. Mais do que o lugar de fala, o meu ponto de vista, que, segundo o sociólogo francês Pierre Bourdieu, é o ponto no qual você interpreta a realidade. Então, portanto, desde 2021, eu exerço a função de ouvidor geral da Petrobras, uma empresa estatal de óleo e gás que, recentemente, voltou para o caminho da transição energética. E tem esse caminho apontado. O diretor Maurício Tomás Kim veio aqui hoje de manhã e deu uma palestra sobre o assunto. Mas gostaria aqui justamente de sublinhar o papel das ouvidorias organizacionais. O propósito dessas ouvidorias nas empresas é justamente dialogar com todas as partes interessadas. Isso significa que existem diversos ilegítimos interesses que gravitam em torno da atividade empresarial e que devem ser considerados no processo decisório corporativo. Isso significa também que, se estamos falando aqui de transição energética justa, a transição energética justa não será unilateral. Ela deverá, necessariamente, ouvir as pessoas, ouvir a sociedade, ouvir especificamente tanto aqueles que serão afetados pelas mudanças climáticas quanto aqueles que serão afetados pela eventual perda dos seus postos de trabalho em virtude da transição energética. Bom, antes de exercer essa função lá na Petrobras, eu já dava aula de direito administrativo aqui na PUC. Então, esse é um outro ponto de vista que eu devo trazer antes de continuar aqui a nossa conversa. E a atividade docente é uma atividade que expressa um certo compromisso de fé no futuro. A atividade docente lida com as atuais e com as futuras gerações. E aqui, exatamente nesse ponto, vem à memória o princípio 19 da Convenção de Estocolmo, da Declaração de Estocolmo de 1972, que sublinha a necessidade de educação ambiental. Já na ocasião, já em 1972, há 50 anos, já havia uma divergência relevante entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Essa divergência, ao longo da Convenção, girou em torno exatamente dos processos de industrialização desses países. Porém, não quero focar nas divergências, mas eu quero justamente nesse primeiro momento apontar, sublinhar, destacar aqui que já a Declaração de Estocolmo já aponta para a necessidade de conciliar conservação ambiental com o desenvolvimento humano, de conciliar o meio ambiente com a dignidade da pessoa humana. Bom, alguns anos depois, aqui justamente no Rio de Janeiro, a nossa Eco 92 tem esse nome mais oficial, não nome, oficial, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A Eco 92, como um dos seus principais produtos, além da Declaração do Rio, resultou na Agenda 21, na Agenda 21 Global e nas Agendas 21 Regionais e Locais. A Agenda 21 brasileira aponta justamente para a necessidade exatamente de articulação entre conservação ambiental, justiça social e crescimento econômico. Nessa direção, o Acordo de Paris de 2015 traz justamente um conceito talvez um pouco mais delineado no seu preâmbulo de transição energética justa. Entre outros, considerandos ali daquela primeira parte do Acordo de Paris, um dos parágrafos, um dos considerandos justamente aponta a necessidade de que todas as medidas para combater o aquecimento global levem em consideração a efetivação dos direitos humanos, o direito ao desenvolvimento, entre outras variáveis que estão aqui. Vocês podem ler no próprio documento, não vou me estender aqui lendo, essa parte do Acordo de Paris, um acordo mais extenso com várias partes importantes que nós debatemos e debateremos ainda aqui nesses dias do ECOA. Bom, já encaminhando aqui para a nossa parte, para a segunda parte dessa apresentação, o que significa esses normativos todos? Há uns dias eu li alguma coisa que apresentava uma dicotomia entre segurança energética e transição energética. E me parece que justamente o conceito de transição energética justa ajuda a conciliar a segurança energética, sobretudo os países em desenvolvimento, com a transição energética, ou seja, a ligação entre essas duas partes justamente se dá aqui. E eu trouxe essa imagem, uma imagem de panéis fotovoltaicos, justamente porque é uma das imagens que nós pensamos, o que a maioria das pessoas pensa quando se fala em transição energética. Não é apenas isso, a gente está falando de biocombustíveis, estamos falando de hidrogênio, inclusive, porém, essa talvez seja uma das imagens mais populares. E, claro, que também pensamos no carro elétrico. Essas soluções começam a serem adotadas de maneira incipiente, de maneira inicial no Brasil, porém, me parece que o Brasil é um palco propício justamente, nós temos uma proeminência na discussão das questões ambientais, pelo menos desde a Eco 92, e me parece que justamente pensado em transição energética, nós temos pessoas com carros elétricos, pessoas com panéis fotovoltaicos nas suas casas, porém, ao mesmo tempo, temos pessoas que voltaram a cozinhar com fogão à lenha. E essa prática, essa necessidade de utilizar a lenha nos fogões justamente resultou em diversos problemas de saúde para as pessoas e isso, obviamente, acabou sendo resultado de um aumento no botijão de gás, o gás liquefeito de petróleo, e esse aumento, na verdade, fez com que as pessoas retornassem a utilizar a lenha nas suas casas e aí uma série de problemas de saúde acabaram crescendo aí na vida das pessoas. Então, me parece que quando falamos de transição energética, temos que pensar exatamente que essa transição energética tem que se fazer com justiça, e que de justiça estamos falando, justiça é um conceito que não é um conceito lógico, dedutivo, um conceito que deve ser debatido filosoficamente, mas me parece aqui que o conceito que o economista indiano Amartya Sen traz é interessante porque é um conceito de justiça pragmático, é um conceito de justiça justamente que aponta para a necessidade de que o resultado final seja o desenvolvimento das pessoas, das capacidades das pessoas, e aí estou pensando, sobretudo, no livro do Amartya Sen, o conceito de justiça, e no outro livro chamado Desenvolvimento como Liberdade, são dos livros que ajudam a gente pensar num conceito de justiça que leve em conta também aspectos econômicos e não apenas aspectos sociais. E trago aqui o Amartya Sen justamente porque essa transição energética justa, progressiva, realizável pelos países em desenvolvimento, deve implicar, universalizar o acesso à energia, ainda temos uma parte da população brasileira e do globo que não tem o acesso, todo o acesso à justiça, esse acesso à justiça deve estar voltado para a promoção de melhorias na qualidade de vida das pessoas, hoje deve estar voltada para a efetivação da dignidade da pessoa humana e produzir energia de forma sustentável, pensando em todas as fontes energéticas na transição do carbono, mas conciliando essas energias sustentáveis, essas energias descarbonizadas com os direitos humanos em todas as suas dimensões. Era essa a provocação que eu queria trazer para os próximos palestrantes e deixo aqui uma pergunta justamente para que a gente possa começar a debater de como exatamente conciliar a segurança energética com a transição energética e como fazer a transição energética respeitando os direitos humanos e efetivando o princípio da dignidade da pessoa humana que está na nossa Constituição. Obrigado. Aplausos